Uma menina de 11 anos está grávida pela segunda vez, vítima de estupro, em Teresina. A gestação foi descoberta na última sexta-feira, 9, quando a criança estava acolhida em um abrigo pelo Conselho Tutelar. O pai da menina não contou quem teria cometido o segundo estupro, que provocou a gravidez atual. Até o momento, não há suspeitos de quem possa ter cometido o crime. A criança engravidou pela primeira vez ainda em 2021, há um ano e oito meses, vítima de estupro. O pai da menina disse que o suspeito do estupro era um primo dela, que foi assassinado pouco tempo depois do crime. Não há informações sobre a autoria nem a motivação do homicídio. O pai da vítima informou que a primeira gestação, que aconteceu em 2021, foi levada até o fim, por opção da família. O pai ainda relatou que a família também não pretende solicitar o aborto legal desta segunda gestação, mesmo sendo permitido pela justiça em casos de estupro. De acordo com o Conselho Tutelar, o estupro que provocou a segunda gravidez da menina teria acontecido entre junho de 2022. Há cerca de um mês, em agosto, o pai dela teria pedido ao Conselho Tutelar para que ela fosse levada para um abrigo, junto com o filho, alegando que a menina tinha mau comportamento. Durante a estadia no abrigo, a menina teria demonstrado um comportamento diferente, o que levantou a suspeita dos conselheiros. Eles então decidiram levar a menina para fazer exames. Logo depois de descobrir a gravidez da menina, na sexta-feira, 9, os conselheiros a levaram de volta para a casa do pai, e aconselharam que eles buscassem a interrupção da gravidez, que é permitida pela justiça em casos de crimes de estupro. Mesmo assim, a família decidiu manter a segunda gravidez. A menina voltou a morar com o pai, que tem a guarda dela e do bebê. A mãe da garota é divorciada do pai dela, e vive em outra casa. A menina voltou a morar com o pai, que tem a guarda dela, e vive em outra casa. A menina voltou a morar com o pai, que tem a guarda dela, e vive em outra casa. A menina voltou a morar com o pai, que tem a guarda dela, e vive em outra casa. A menina voltou a morar com o pai, que tem a guarda dela, e vive em outra casa. A menina voltou a morar com o pai, que tem a guarda dela, e vive em outra casa. Tchau.